Esse projeto surgiu da própria iniciativa dos alunos, no Programa Educação para o Trabalho, há um momento em que os alunos começam a pensar num projeto social, porque o programa não só forma para o trabalho, mas também forma para a participação social. Então, eles idealizaram um projeto para ajudar os animais abandonados da cidade e, consequentemente, ajudar as organizações, as entidades que cuidam desses animais e protegem. Então, partiu deles todas as ações, eles dividiram várias etapas desse projeto e hoje eles vieram para entregar toda a arrecadação que foi feita durante o curso. E quanto foi a arrecadação pelos alunos? Então, a gente não mensurou o resultado dessa coleta, mas, como vocês podem ver, está tudo nas mãos já da UIPA, da LAID, e a gente espera ter contribuído um pouquinho para dar o exemplo mesmo para a sociedade se mobilizar e continuar ajudando. Nós estamos também organizando um evento musical no Teatro de Arena no dia 23 de junho. É muito importante divulgar, porque com esse grande evento nós vamos arrecadar mais ração para as organizações da cidade que cuidam dos animais. Então, vai ser no dia 23 de junho, às 4 horas da tarde, no Teatro de Arena, Teatro Municipal de São Carlos, às 4 horas da tarde. Nós vamos também contar com a participação de músicos voluntários, o Marcelo Ribeiro, do Beatles Return, o Pardela e Bruno Marques, do Tarja Preta, o Coxa e o Neto Rockefeller, do Blues Devine. Então, são músicos maravilhosos que estão contribuindo com essa causa também e a gente espera todo mundo lá. O evento, ele é gratuito, mas a sugestão é que a população que vai prestigiar colabore com 1 kg de ração para cães ou gatos. Jornal TBC Web